Aqui ó, estamos entrando aqui num sítio pra ver se nós encontra manga, né? Aqui tá cheio de mata, amor. Ó, das coisas lá. É, quem sabe um dia nós vamos ter um terrenizinho pra fazer uma casinha pra nós, né? Olha, gente, não tem manga. A moto se enganou. Olha aí as mangas aí. Mas é verde. As mangas é verde. Olha. Esse aqui era cheio, né? Era de frutinha. É, realmente. Meu Deus, não tem por bom, amor. Não tem de manga mais, não. Ali era limão, é? É, é. Cacerola. Cacerola. Ainda tá nascendo. Gente, tá quente demais a região onde vocês estão quentes. Porque aqui no Pará tá quente esse ano. Quente, quente que as coisas estão murchando. Aqui, ó. Isso tá na cidade de Marabal, Pará. Não tem, gente? Estamos aqui. Ainda não passei. Olha naquele sítio aqui. Não tem manga. Meu marido trouxe eu aqui e não tem manga, gente. Só manga verde. Me enganou bonitinho, viu? Ainda tô lá e meu pé num bar. Cheio de lama. Aqui dali o que mesmo, hein? Será? É planta, é? É. Plantinha, ó. Olha aí, meus seguidores. A plantinha. É. Demora, né? Já tem a formiga aqui, meu povo. Ai. Formiga. Meu marido trouxe pra mim. Pra mim proiar as formigas. Vocês acreditam? Olha a história do poço. Ih, essa história aqui do poço. Meu Deus do céu. Que é perigoso. Meu pai do céu. Gente, aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Nunca. Vou deixar meu marido vir só aqui. Mas nunca. Não deixo mais. Meu amor, não vem mais só aqui, não. Ó. Bora, amor. Vocês viram o poço. Ele quer comer manga com sal, gente. Vocês acreditam em coisa dessa? Deixa o seu like aí. Dê um apoio pra mim, gente. Né? Pra nós. Amo todos vocês. Quero tudo de bom desejar pra vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que entrarem no meu canal. Deixa o seu like. Compartilho esses vídeos. Pra as pessoas verem aqui como é tão bom. Olhar a natureza. Tá certo. Tá cheio de mata aqui. Mas a gente vai... Achei interessante esse poço aqui. Muito perigoso. Aqui é um lugar muito bacana. Mas as pessoas... Não zela com as coisas que tem, né? A gente não dá valor. Tem gente que tem tanta coisa e não dá valor. Não tenta nem que serve vender ou fazer alguma coisa. Abandona as coisas aí. E assim foi a história do poço. O poço e o sítio abandonado. A história do sítio abandonado. Meus amores. Termina no poço a história. A história do sítio abandonado. A história do sítio abandonado. A história do sítio abandonado. Obrigado.